Agora com mais informação ao vivo, a gente fala que a emergência do Hospital Celso Ramos, na capital, voltou a atender a população com as portas abertas. É, o Paulo Miller está chegando ao vivo nessa edição com as informações. Oi Paulo, você acompanhou quando as portas foram fechadas, agora reabrem ao público, é isso? Exatamente, bom dia viu Marta Lucas, para quem está cedinho com a gente. Daqui a pouquinho, 7 horas da manhã, então o atendimento na porta da emergência, ele volta a ser feito de forma normal, né? De forma habitual, de como já era feito antes. Então, desde a semana passada, os atendimentos na porta, eles estavam suspensos. Então, só os pacientes que vinham encaminhados de outros hospitais, de outras unidades de saúde, por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e SAMU, estavam sendo atendidos aqui. Vou pedir para o Viro mostrar, não sei se vai conseguir mostrar para a gente, tem um ônibus parado aqui, mas a porta daqui a pouquinho, ela reabre aqui para atender quem chega de forma espontânea aqui. Então, você paciente aqui da Grande Florianópolis, que está acompanhando o SC Noir, a partir de agora, se tiver alguma emergência, já pode vir diretamente aqui na porta da emergência do Hospital Celso Ramos, na região central da capital catarinense, que já vai ser atendido. Então, toda essa suspensão do atendimento aqui na porta, a emergência não fechou por completo, só teve uma suspensão dos atendimentos espontâneos, foi por conta daquele gerador, né? O novo gerador que foi instalado aqui no prédio. O Viro está mostrando para a gente que é um prédio bastante antigo do Hospital Celso Ramos. Então, é todo o equipamento elétrico, aqui a fiação elétrica, lá da década de 60, e dá muito problema por aqui. Então, com esse novo gerador e com essa nova reestruturação também da subestação que alimenta os prédios aqui, vai ser possível dar uma condição melhor para as UTIs, para o centro cirúrgico e para as unidades de internação. Uma segurança maior quando se fala em energia elétrica. Então, não vai ter quedas mais energia ou se tiver algum tipo de queda, esse gerador vai dar ponta, até porque ele tem uma potência muito maior do que o antigo gerador. É um investimento para tentar garantir a segurança também dos pacientes e também dos trabalhos que são feitos aqui. Então, só reforçando, daqui a pouquinho, 7 horas da manhã, então, atendimento normalizado aqui na emergência do Hospital Celso Ramo, região central de Florianópolis. Marta Lucas.